Luiz Canhas Reserva Família Em busca de vinhos perfeitos e com o lema Abre aspas Só com as melhores uvas se fazem os melhores vinhos Daí a nossa obsessão pelas vinhas Fecha aspas A família Luiz Canhas que já se encontra na quarta geração Elaborando vinhos de excelência no coração de Rioja Uma das melhores vitivinícolas do mundo O vinho Luiz Canhas Reserva da Família Amadureceu por 20 meses em barriga de carvalho Além do envelhecimento por pelo menos 2 anos na garrafa Antes de sair para a comercialização Ele é feito com 85% da uva Tempranilo E os demais 15% da uva Cabernet Sauvignon Este vinho foi feito através da colheita manual Com dupla seleção de cachos e grãos Mas o que tudo isso significa? Que teremos um vinho com aroma surpreendente e complexo Remetendo a madeira, frutas negras, especiaria, couro, frutas do tipo de compota e com notas balsâmicas Esse é um vinho dinâmico que vai evoluir a cada momento Apresentando também uma nuance de picância e características terrosas do próprio terroal Na boca é um vinho encorpado, longo e muito envolvente, com planinos suculentos e vibrantes Dito isso, já estou com água na boca Mas para deixar você ainda com mais vontade de experimentar esse gigante Experimente degustá-lo com um ternil de porco e uma cremosa polenta O ideal é servi-lo a 18 graus e decantá-lo por pelo menos 1 hora O potencial de vinho desse vinho é em média de 20 anos Experimente!